Salve, meu querido alquimista! Como é que você está hoje? Estou aqui novamente nos Alpes Suíços, dando uma caminhada aqui com vocês e eu quero compartilhar uma reflexão muito importante a respeito de caminhos de vida. Porque eu estava refletindo aqui que, na vida, nós só temos duas opções para sermos felizes, para atingirmos a ataraxia dos estoicos, para que nós consigamos ser realmente realizados com o nosso propósito, com a espiritualidade e com a vida material. E os dois caminhos possíveis são os seguintes. Ou você abandona toda a materialidade, ou você domina a materialidade. E o que eu quero dizer com esses dois caminhos? Os dois caminhos correspondem ao caminho do místico e ao caminho do mago, aonde o caminho do místico está muito mais atrelado a um caminho de fé, um caminho de abnegação da matéria, onde a pessoa vai se retirar num mosteiro, num templo, e ela vai viver somente daquilo que é fornecido naquele ambiente, e ela vai literalmente se retirar do contexto social para viver a sua espiritualidade, o seu caminho de vida. Já o caminho do mago é um caminho aonde a pessoa vai buscar permear por meio da dualidade da matéria, sem necessariamente pertencer a esta matéria. E esses dois caminhos são igualmente válidos, aonde em um caminho, no caminho do místico, a pessoa precisa tomar uma decisão de literalmente viver uma vida mais simples, e aonde ela buscaria, talvez, prazeres na matéria, ela encontra esses mesmos prazeres, essa felicidade de viver dentro da sua espiritualidade, dentro do seu templo, dentro do seu contexto social, da sua comunidade em que ela está vivendo naquele momento. A gente vê um certo caminho místico também, dentro de comunidades esotéricas, dentro de aldeias também indígenas, que vivem totalmente isoladas do mundo material como nós conhecemos ele. Um mundo, de certa forma, capitalista, onde nós temos, enfim, inúmeras regras e várias questões socioculturais que norteiam muitas vezes a nossa vida. E, por exemplo, se você tem um trabalho, se você ganha dinheiro, se você busca manifestar a sua arte e busca, talvez, vender a sua arte, seja música, quadros, dança, performances, ou até mesmo você é um terapeuta, uma terapeuta holística e busca fazer processos com pessoas, vivências, curas e coisas do tipo, é necessário que você entenda sobre o caminho do mago, porque você vive este caminho, por mais que você, talvez, não saiba disso. Mas o caminho do mago, ele tem muita relação com essa parte de nós permearmos, como uma serpente, ela vai indo para os lados para se projetar para a frente. Então, é este princípio de se projetar para os lados da dualidade em rumo à unicidade. E note que essa ideia de se projetar para os lados não significa que você se prenda em um determinado ponto de vista ou em uma determinada situação e fique naquilo, mas sim que você consiga transpassar todas essas situações da dualidade. E isso tem muito a ver com uma frase que eu sempre falo aqui para vocês, sobre a importância de nós estarmos na Matrix sem sermos da Matrix. Então, é você saber gerar valor, por exemplo, com a sua arte aqui nessa dualidade para que você tenha uma liberdade financeira, geográfica. Por exemplo, estou aqui gravando um vídeo para vocês nos Alpes Suíços, com a minha família aqui e tudo mais. Então, veja que eu consegui gerar um certo valor com a minha arte que me deu permissão para que eu também pudesse ter essa liberdade dentro da dualidade sem pertencer à Matrix, ou seja, sem ficar na roda dos ratos, sem que eu precise constantemente estar fazendo algo que eu não gosto só para gerar um valor, para eu sobreviver, para eu suprir necessidades que foram implantadas ou não. Aí é uma outra discussão, mas necessidades que, às vezes, podem ser supridas de outras formas, como vestimenta, alimentação, abrigo, afeto, coisas do tipo que são necessidades básicas do ser humano. Mas essa ideia de você estar na Matrix sem pertencer nela é muito condizente com aquela ideia também do filme da Matrix, onde os já despertos saíam da ilusão do véu de maia, como os hindus chamam, e eles conseguiam voltar para a Matrix quando eles quisessem para realizar certas operações, certas missões. E eu vejo que isso condiz muito com o caminho do mago, onde nós temos essa visão mágica de atuar na matéria, de manifestar. E eu digo o caminho do mago não só pela ideia da manifestação, mas também pela ideia de que você está prestando algo socialmente. De forma social, você presta um serviço, gera um certo valor, que, com certeza, não beneficia só a você, mas também ajuda outras pessoas a terem esse despertar, a terem esse movimento, ou uma cura, ou um vislumbre da beleza da sua arte. Através disso, você auxilia no despertar maior da humanidade. Então note que o caminho do mago, que eu me refiro aqui, não é um caminho de magia, não é um caminho de esoterismo, necessariamente, mas um caminho de consciência, onde você opta por viver a experiência da vida materialista mesmo, sem ficar buscando, por exemplo, marcas de luxo, coisas que são extremamente extravagantes e todo aquele glamour desnecessário, mas o essencialismo, onde, através do essencial, de experiências, de vivências reais, você consegue mudar o seu estado de consciência e o estado de consciência das pessoas à sua volta, o que é o mais importante. Porque, sinceramente, eu não acredito que nós viemos para a experiência terrena, encarnados aqui na Terra, simplesmente para buscar prazer, para procriar, para se alimentar e, talvez, para ter um pertencimento social, mas sim para ajudar a humanidade a evoluir. E isso também é algo que eu bato muito nessa tecla, porque o caminho do místico, por muitas vezes, isolado, no alto de uma montanha, aqui, na sua caverna, lá, no seu templo, talvez não proporcione essa experiência social para mais pessoas. Então, isso é um ponto de interrogação que eu deixo para que você também se questione e comenta aqui embaixo. Eu deixo saber qual é a sua visão. O místico, em cima da montanha, ele consegue ajudar alguma pessoa, ele consegue ter uma colaboração com o meio ou não. Porque ter essa reflexão nos faz nos encaixarmos no nosso local, de propósito mesmo, na humanidade. Se todos nós seguíssemos o nosso propósito divino, eu tenho certeza que o mundo seria muito mais harmônico, porque nem uma folha é igual, minha gente. De todas as folhas, de todas as árvores que tem aqui à minha volta, por exemplo, cada uma delas cumpre um papel específico. E a humanidade também é assim. Todos nós temos o nosso propósito, todos nós temos o nosso papel específico. E, às vezes, a gente quer se encaixar no papel que dá mais dinheiro, né? Mas a ideia não é essa. O dinheiro é uma consequência. Veja que quem tenta se encaixar aonde dá mais dinheiro está pertencendo à Matrix, está caindo nessas garras. Porque o dinheiro é consequência. Se você faz algo bem feito, se você faz a sua arte de uma forma coesa e que auxilie os outros, né? Cumpra com uma necessidade maior do que apenas a sua vontade, o dinheiro vem, tá bom? Então, essa ideia de que você precisa fazer porque você precisa de um sustento ou coisa do tipo, ela é válida num primeiro momento para a sobrevivência. Mas, no momento que você gira certas chaves dentro de você, chaves mentais, chaves mágicas, de fato, de manifestação da realidade, tudo muda. Então, para a gente finalizar aqui a reflexão, deixa eu te dar uma dica sobre como eu vejo que é possível você seguir um caminho de um mago, por exemplo, né? onde você está na dualidade, está na materialização e você consegue, ao mesmo tempo, viver o seu propósito, viver realmente uma ressonância harmônica muito maior com a natureza, com as pessoas à sua volta, com a sociedade e com tudo mais. Para mim, a principal ideia é que você siga o seu propósito e você não busque, por exemplo, ah, eu sou um músico, né? Aí você busca só aquele estilo que te agrada, mas talvez a necessidade social ela seja outra, sabe? Então, a gente precisa adequar, muitas vezes, o nosso propósito a uma questão maior, a uma questão social. Isso é válido para todos os tipos de arte, para todos os tipos de manifestação, aonde, quando nós adequamos o nosso papel cumprindo não num egocentrismo, mas num ecocentrismo, nós começamos a abrir um leque de possibilidades e começamos a criar ligações, né? Essas ligações com outras pessoas, com outras empresas, instituições, comunidades, que vão ajudar a nossa arte a prosperar realmente nessa matéria. Então, eu diria, para que você faça realmente aquilo que é o seu propósito, cumpra com essa tua missão, mas não se limite apenas ao jeito que você quer que ela seja, sabe? Abra as portas para a possibilidade de que talvez o jeito que você idealiza a sua vida não é o jeito que ela precisa ser, mas o jeito que ela precisa ser vai se abrir com o caminho. Então, um verdadeiro mago, uma verdadeira maga, ele tem todas as ferramentas nas suas mãos. Você vai ter a sua mentalidade, as suas emoções, a sua energia e o seu corpo físico sobre o seu domínio com o alinhamento da sua verdadeira vontade para cumprir com essa ressonância maior. Porém, você não tem o controle sobre as questões sociais, temporais, né? A sua volta, ambientais, mas você pode permear tudo isso com maestria, utilizando toda essa indumentária que a vida te deu, toda a tua experiência, as tuas skills, vamos dizer, tuas habilidades de vida para adequar o teu propósito às necessidades do ambiente que você está, da cidade, do local, da instituição, da empresa, para que você consiga cumprir com a sua missão, mas não se limitar dentro da sua visão de que o idealismo da sua vida é aquilo que você estipulou. Mas não é por aí. É você entender que todos os momentos são ideais, todas as circunstâncias, tudo o que acontece na sua vida precisa acontecer exatamente desse jeito. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa reflexão sobre os dois caminhos, o caminho do místico e o caminho do mago. E me diz aqui nos comentários qual caminho você segue, qual que você acha mais coeso com a sua experiência de vida, com a sua realização aqui na Terra. Um forte abraço, nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.